Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a última análise do dia, a ânima, também tinha sido analisada no mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2022, a operação de ensino superior, com divisão em três áreas, a ânima core, que é o CERN, o ensino presencial, a inspirale, a parte de graduação e pós em medicina, e o ensino digital, que é autoexplicativo. A análise, bem tranquila, basicamente, curso de oportunidade versus as outras operações do mesmo setor. Certa de comércio, com a abertura da estrutura acionária na tela, apenas para a informação, para quem quiser pausar. Evolução do preço desde a última análise, na sequência, ano contra ano, basicamente, em janeiro do mesmo período do ano passado, em janeiro de 2023, já com as operações presentes no portfólio aí na tela comparativamente, que tem ali, apesar de maior evolução do preço versus a ânima, ainda um desconto extremo, certo? Dado que o setor como um todo tem apanhado há muito tempo e está com a precificação completamente descasada da realidade. E essas operações que estão no portfólio, com cenário operacional e estrutura de capital mais positivo do que o caso da ânima, na minha visão. O que faz com que eu não tenha interesse na adição da ânima no portfólio ou troca por alguma outra no momento. Vale citar que a ânima vem fazendo um forte trabalho para remediar a operação, especialmente a parte da estrutura de capital, que tem resultado em melhoria contínua, especialmente na alavancagem. Como a gente vê na tela, vinha acima do Covenant de 3,5, 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mas eu acho que durante a teleconferência tem uma comemoração precoce sobre a situação atual. Dada a proximidade, dado alguns fatores, primeiro a proximidade dos 3,4 vezes atingidos versus 3,5 do Covenant, e a gente ainda não ter fechado o ano e ter jogo pela frente ainda, e o fato de que 3,4 não é propriamente baixo, continua consideravelmente alta a alavancagem, além disso a possibilidade de decisões do governo afetando a parte de medicina, onde o ensino híbrido aqui da ânima corre risco. Então não vejo ali como um jogo ganho, acho que vale a pena ali ter um pouco de cuidado a operação como um todo. Passando ao do Diligence, a gente tem uma receita líquida crescendo 3,9% versus o mesmo período no passado. Na sequência a gente vê a abertura da receita líquida e da margem bruta por divisão, justamente para ter uma melhor ideia da dinâmica operacional, da participação de cada parte, com mais informação abaixo para quem quiser pausar nessa parte e dar uma lida. Isso aí também está disponível na apresentação da empresa que está no Relação com Investidores, o site. Lucro em Relação com Investidores da ânima, não é um site específico chamado Relação com Investidores. Lucro líquido, desculpa, o EBITDA ajustado, 9% de crescimento é quando eu considero só o ajustado ou 24,6% de crescimento se eu tirar o IFRS, pré-IFRS, que significa incluir aluguéis como despesas operacionais e não como despesas financeiras. Basicamente é explicado no canal e por aí vai. Está a margem, a gente pega do ajustado puro, 32,8% versus 31,2% do mesmo período no passado, uma evolução positiva, mas dá para olhar também a margem de 20 para 25, não é um problema, evolução positiva. Lucro líquido ajustado com forte melhoria de 168,2%, mas vale lembrar que isso é sobre uma base fraca no mesmo período do ano passado, não é um problema, mas é algo a se considerar, ainda assim positivo. Vale a abertura das áreas, cada uma delas, a gente começa pela Anima Core, a parte presencial de ensino superior, na tela para o pause e para quem quiser dar uma olhada, tem um pouco de informação aí, eu acho que essa parte mais relevante aqui é a questão da alavancagem e por aí vai do que propriamente isso aqui, mas vale a pena dar uma olhada. Ensino digital na sequência, uma parte menos relevante da operação como um todo, de qualquer forma, na tela para o pause e por último a espirale, que é a parte de medicina, de graduação e pós em medicina, que está justamente na mira ali do governo com a questão do ensino híbrido. Finalizando, a gente tem o portfólio composto por três ativos do setor, todos em situação que eu vejo como bem melhor do que a Anima, considerando o conjunto dos dados apresentados, em um setor que está extremamente descontado. Ergo, por conseguinte, não vejo ganho em correr risco a mais com um ativo que no caso aqui está bem mais alavancado, com um risco político barra operacional, tendo forte ganho já contratado com os outros ativos que têm menor exposição a risco. Então não tem interesse no ativo. No momento vejo a operação, o portfólio bem posicionado nesse setor sem a necessidade de adicionar mais risco, mesmo com desconto ali, possível desconto ali, na verdade evolução menor na precificação. Tá aí dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo e a todo mundo aí até amanhã. Nos vemos aí para pelo menos o Movimento da Semana e tem mais coisa planejada aí. Valeu galera, beijão!